E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS Tamo com o primeiro vídeozinho maluco maroto esperto de Dark Souls 3 Da história deste belo, lindo, maravilhoso, cheiroso canal Tô muito feliz, acabei de adquirir esse jogo, a versão japonesa Pegamos alguns dias antes aí, pra mostrar já algumas coisas, alguns previews Eu ainda não vou fazer nenhum detonado completo, eu vou conhecer o jogo antes Talvez, eu disse talvez eu faça algumas lives ou na Twitch ou no YouTube sobre esse jogo Mas é o seguinte, nesse primeiro vídeo eu venho falar uma coisa que não é tão spoiler assim Eu sei que tem muita gente que vai esperar adquirir o jogo, não vai querer ver vídeo Então eu vou explicar uma coisa bem interessante sobre a mecânica dele Primeira, primeira coisa que eu vou falar Existem dois tipos de frasco agora Tem o frasco de Estus e o frasco de uma coisa azul Que eu não sei o que que é, eu sei que recupera magia É mana, é um frasco de mana Aí deve ter um outro nome parecido com Estus, um nome fictício Pra que que serve esse frasco? Estão vendo a barrinha azul ali embaixo do HP? Vai recuperar aquela barrinha azul Aí você me pergunta, mas Renato Mas e se você estiver jogando com um personagem que não é um mago, por exemplo E não solta nunca magia Pra que que vai me servir ter aquela barra ali, ocupando espaço? Ah, aí que chegou o detalhe Aí que chegou o grande detalhe Seguinte, antes de qualquer coisa vou chegar no André Alfiastori Tá bem no começo do jogo, só derrotei o chefe do tutorial por enquanto Tem uma opção que você pode balancear o tanto de frascos que você quer de cada um Se você quiser sair com quatro frascos de Estus e nenhum de recuperação de mana Você sai Se você quiser deixar dois de cada um Do jeito que você quiser O que importa é que no total vai ter quatro Se eu quiser ter só a recuperação de mana, eu também posso ter Muita opção Estratégia Isso é tática a mais pro jogo Certo? Eu vou deixar equilibrado Dois pra cada um Tem essa opção no André de Astora Eu vou mostrar por que que tem essa barrinha de mana com essa classe Sendo que eu não uso magias Eu uso outra coisa Uma coisa que se chama Weapon Art É o Weapon Art que se chama? Artes especiais malucas das armas? Será? Vamos ver Vamos ver Além disso eu vou mostrar como é que tá o Perry Como é que tá o Backstab Pra quem tá curioso Quem não quer ver muito spoiler Mas tá curioso Então Chega aí Fazendo uns videozinhos Tranquilo e de boa Pra nós Seguinte Weapon Art Como é que funciona? Coloco a espada em duas mãos A arma que eu tiver E deixo o L2 Apertado Ele já mudou o jeito de andar Esse é o mais rápido que ele anda Com o L2 apertado Com o Weapon Art A partir do momento Que eu efetuar qualquer golpe Seja fraco ou forte Ele vai gastar a minha mana Pra isso que serve a mana A barrinha azul Com uma classe Por exemplo Essa que eu tô usando Que é Cavaleiro Vou usar o R2 Pra pegar ele longe Vocês viram O que que isso pode propiciar No momento de PvP Por exemplo Esse foi o fraco Lindo Lindo de ver Lindo de ver Vou fazer o O forte de novo Vai longe Olha que vai longe isso Imagina com uma Great Sword Uma Ultra Great Sword O que que vai acontecer Essa eu creio Que seja a espada longa Não é tão grande Imagina uma arma gigante Se eu quiser recuperar A minha mana Olha Recupera quase tudo Boa Boa Eu vou usar mais Dá pra usar Pra chegar E dar backstab É uma boa forma De eu andar assim Fazer barulho Com L2 apertado Agora Interessantíssimo Interessantíssimo Boa Esse jogo Tá uma maravilha Tá gostoso De jogar Derrotando esse E tentar Um parry Nesse outro Pra ver como é que tá Golpes perfurantes Eu não consegui Dar nenhum parry Dessa adaga Que esses bichos usam Essa espada Essa espada que eles usam Golpe perfurante Nada de parry Apenas quando eles Vêm com o slash Incrivelmente Bom pessoal Era só isso Que eu tinha pra falar Nesse Videozinho É só a estreia É só a estreia dos vídeos De dicas E observações Comentários Sobre Dark Souls 3 Espero que vocês tenham gostado Realmente Se gostou Não esqueça de apoiar Dê um joinha Dê um favorito Deixa um comentário bonito E se inscreva no canal Se ainda não tá inscrito Apoie Apoie Digo o que você achou Desse vídeo Se você quiser Que eu traga Mais vídeos Falando sobre A mecânica De jogo Sem dar Muito spoiler Pra você Que tá esperando Comprar o jogo Só deixar Nos comentários Beleza Tem gente Que não gosta De ver detonado Ver playthrough Antes de comprar Eu entendo Totalmente Eu também Não ia querer ver Antes de Adquirir o game Então um forte abraço A todos Falou E Tchau